É moçada bruta, mais um hein Só dando um rastrinho aqui Passou uns aqui ó Rastrinho bom Estou achando que tu vai ter que vir por inteira, não é possível Botar uma focinheira Botar uma focinheira nela, daí eu quero ver É Tem um bandido bom Rastrinho bom Desceu Vamos ver o que nós faz hoje aí Pra ver se nós achamos bicho Vamos ver se eles saíram do lado de lá dessa mata Olha que sol hein E abrir lá o portão Se eles não saíram lá nós botamos no rabicó deles aqui Esperando que o menino vai trazer o material Já achamos o rastro do lado de lá também Um porco grande Vamos ver o que nós faz hoje E vamos que vamos Tchau 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 Se eu filmar já deixa escorrendo É lá naquele mais aberto, é só descer que tu vai descer lá embaixo Descendo e ali mais ou menos Não, nem aqui vai passar É, deixa nem aqui passar Tá com pneu, o banheiro tá aqui Já desce o tantinho lá, né? Quem que manda já vem já vai lá Vai lá Olha o bandinho aqui, ó Agora tem dois bitelos Tem Eu acho que é a porta alençoada É a porta alençoada É a porta alençoada Agora viu, tem um de lá pra cá, um bitelo Olha lá Tá aí também Mas é um bitelo Vai, desce o meu, calma só Pode ir lá Não, mas eu não pode descer, pode descer essa carreira Pode ir, mano Pode ir lá pra baixo Pode ir lá pra baixo Vai lá pra baixo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tchau, tchau. Tchau. A maiose já passou, já vai lá embaixo já, já passou do lago faz tempo. Desceu. Pode ir lá, pode ir porque aqui não pode adiantar não. Passou agora, Gilson, porque nós não viu não, não tinha raça aí não. Só tinha um raço lá embaixo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí e eu tô aqui já cresceu ficou ficou e ficou já Bom dia bom dia a todos aí ó aqui filho não dá boi não aqui passou pelo veinho passou por veinho pega nem que sabe é de unha ó ó ó o tamanho do pitelo ó o tamanho ó o tamanho do pitelo mas também me levou uns uns cinco seis hein me levou uns cinco seis ó o tamanho do monstro que tá aqui ó dá uma olhada aqui filho a cachorrada bateu em cima nós cerca nós cerca e nós pega não tem essa não tá vindo aqui o parceiro aqui ó Maná tá vindo é os outros parceiros tá lá do outro lado lá no outro circo e aí e aí e aí o rebanho rapaz rapaz e aí daqui a pouco o bichão bateu no arame eu falei toma olha o tamanho olha o tamanho mas é um montrenco hein e ele ia lá no carro ia no carro pô ia no carro a cadela começou a latir ele virou pra carro ele virou só que eu já tava ali e aí é vai Maná mas o cachorro esse cachorro é foda rapaz só que os cachorros de culeira já tava nele os cachorros sem culeira tava nele já o tamanho desse cachorro menino fruto rapaz esse cachorro levou tiro moço ó pra que Maná ó não roiou o bicho de tiro ó não enquanto ele não caiu eu tava dando e eu parti de lá pra cá botando parabéns é nóis no cerco bicho nóis no cerco aí foda e ele não caiu eu botando cartucho e mandando cartucho rapaz aí ele chegou ali e ficou com a becana eu dei um nele ali e ele voltou aqui e eu outro eu corri ali e tem uma estrada ali eu falei pode ser que ele saia ali mas xé mas pegou tô atirando pegou? pegou ué menino parece que tava fazendo do crô tá vindo aí ele vem aqui chegou bem chegou bem aí ó aqui nós no cerco aqui não passa não fi ó o bruto treco aí ó você tá duro, acho que esvaziou o cano da bicha né, esvaziou, esvaziou, esvaziou tu, ó o mutreco você tá doido, ele passou aqui já, só lá ó, olha essa pelota de sangue aí, não sei, é moçada, muita merda o pano de porco aqui rapaziada, olha, rapaz do céu, olha, puta merda, foi tudo para a CCR, olha, olha, você tá doido, olha, espera aí jacaré, vou ver se esse bando não entrou ali na, olha, é bastante hein, olha, rapaz do céu, é porco por força, eu vou ver se eles entram ali, o negão tá ali, o outro tá lá em cima, olha o rabo, não tem como ele sair sem nós não ver não, porque o negão tá onde? eu vou ficar aqui ó, eu vou ficar aqui nesse arto aqui deixa eu subo Posso sortar aqui? Surtou os cachorros, chão ou não? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Vocês podem ir que eu vou ficar no ar aqui, viu? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aqui, 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 aqui Fora, fora, fora Fora, fora, fora Oi, 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 oi Pegou tria, cachorrada, hein? Pegou tria Bora, 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 bora Bora Cura Ai 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 time Vai Vamos deixar esse pico aqui aberto Vamos deixar esse pico aberto Pim para a beia lá Vamos deixar o pico aberto A rocha vai subindo para lá A rocha é rigorizada Vamos deixar o pico aberto Quê? Eu estou indo para ali para essa frente Olha, bebê Essa laca eu estou subindo Pode ir que está subindo Pode subir para cima que está subindo Oi, oi Não, está para baixo um pouco Eu estou aqui Pode ficar esperto que ele está aí no sentido do pico Ele tem um cais, vai passar aí Vai passar aonde? Só eu aqui onde estou Já fazendo treino Só eu aqui, ó Cantou, hein? Cantou Tiraram? Acho que achou já Para cima Sentindo o tanque estourado Tá no bico aqui, jaca No bico aqui onde eu atirei a porca que tu atirou também O laranjá terminou de matar Achou, viu? Achou 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 Já estou aqui, já estou aqui Negou, negou, pegou descendo sentido os blocos Pegou descendo sentido os blocos Lá e vai Jaca, de novo pro seu lado aí Suas costas, Jaca, aí Jaca, aí Não sei se tem gente lá Tá indo lá do lado da CCR Parece que não tem ninguém lá Você não tá lá, Jaca, aí Não tá lá, não tá lá, não tá lá no bloco Não, mas você se fala, não tá parado Manato agora, Manato aí na plantaria Eu tô aqui, puxa Eu tô aqui na Renal E aí 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 Turma Tá indo aí pro bico, Binho Mais um lugar hoje Mais um lugar hoje É, turma A Pump cantou de novo, hein Olha A Pump cantou, hein Olha o tamanho do buraco É, show Mais um cachaçinho aí, ó Show de bola Vão que vamo, hein Tá chegando O que tá chegando Corpo dos do java Aí, ó É nóis Show de bola Uhul Tá indo, Nitu, Binho Tá indo, Nitu Tá indo em você, Binho, tá indo em você. Ah, rapaz. Tá indo em você. Tá indo em você. Saiu lá no Binho, quando o Binho tava. Vem, vem, vem. No Brejinho, aqui no Bico, no Brejinho, dois porcos. Vai, Binho. Cerca do lado de lá, Binho. Cerca do lado de lá. Cerca do lado de lá. Cerca do lado de lá. Já tirei de longe. Cerca do lado de lá. Não, bloca o Binho. Vai do lado de lá. Eu vou ficar aqui onde eu atirei que tu atirou. Ele tá nesse biquinho do Brejinho. Ele tá aí. Ele tá aí, Binho. Ele tá aí, Binho. Ele tá aí. 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 Eu acho que eu acertei um aqui. Eu acho que eu acertei um aqui. Eu acho que eu acertei um aqui. Nossa, você tá furando, Maná. Foi, foi. Eu acho que eu acertei ele. Ele passou lá do outro lado. Ele tá descendo pros blocos. Vai, ele tá descendo pros blocos. Vai, ele tá descendo pros blocos. Aqui, ó. Olha, Gilson. É, ó. Você também bateu. Eu matei um, hein. Olha aí, ó. Encachorrado aí, ó. Peguei uma rota pro saco. Graças a Deus, hein. Que bom, que bom, Maná. A cachorrinha dona aí, ó. Aí. Os cachorros. E nós tá aqui. Olha. Show de bola, hein. Rapaz, pesadinho que é o cão. Achou que o Gilson atirou também. Achou que o Gilson atirou. Botou a cadela, a cadela achou. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. É o bainho que tá rodando lendo nós, pô. É. Peguei um. Aquela? Alcançou. Vai cantando. É. Parece. Que filha. Eu mutei o pé em cima. Pra você também. Que o cacete nele. Pau. Tá bom, rapaziada. Eu não matei, mas atirei. Eu também atirei. Eu tô alegre. Eu atirei, eu vi. Pelo menos a pistola... A polenta caiu. A polenta caiu. Aquele que saiu lá, que neguinho gritou. Vai, jaca. Vai, jaca. Eu fui. Só que chegou lá em cima. Eu perdi o voo dele. Passei direto ele pra soltar no carro. Aí não deu pra me cercar mais. E o patrão foi embora. Só tá o teu lá. Agora vai ter que pegar. Cadê? Tu pegou o porquinho lá já? O vermelhão tá aqui. O porquinho já, cadê? O Duque tá aí. O Duque tá aí batendo. O Duque tá lá, né? Não, o Duque tá lá embaixo. O Duque tá lá embaixo, não tá? O Duque tá lá embaixo, não tá? Quem tá aí? O que desceu lá pra baixo? A cara não. Passou no meio. O que? 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 Escutei. Ele queria que não vim, ó. Ele queria que não vim, ó. Pega, cachorro. O que? O que? O que? O que? Vou segurar a cadela. Deixa tocar, mano. Deixa tocar. Deixa, neguinho. Deixa. Deixa, deixa. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Pode deixar. Vai, vai, vai. 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 E aí. Aqui não, porquê? Aqui não, neném! Aqui não, neném! Aô, acabado, ela escuta! É, moçada! Viu aí? Terceira sorta do dia! Terceira sorta do dia, cachorrada! É fera, meu! E quando a gente conhece os pulador, fica mais fácil! Você vê que ele deu olera a cachorrada lá onde veio sair aqui! Mas aqui deitou porquê, hein, velho! Fala pra você! A turma aqui mata mesmo, moçada! Rapaziada é meio bruta aqui, viu! Você tá doido? Deixa eu ver se não comunica rasta, rapaziada! Porque aqui deitou mais, ó! Aô, vocês estão na escuta? Vou pegar! Vou pegar aquele porquinho, ó! Pessoal! Um... Pessoal! 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 Ah, não é possível Não é possível que eu larguei minha espingarda lá Ah, moçada Vai, vem ela Ô, jaca Os porcos estão saindo tudo aqui, carai Aonde? No tanque do criador, carai Tá subindo? É, eu matei um aqui E os outros? E o outro, eu larguei a espingarda por causa das abel O outro quase passou por cima de mim, carai Mas o outro subiu, o outro subiu Vamos botar as cadelas aqui Tá ouvindo? Fala, fala Saiu aqui, pô Saiu aqui, eu matei um E o outro, eu larguei a espingarda pra tentar pegar o porco das abel O porco saiu, eu tava sem espingarda E aí, foi pra onde? Subiu a grota da batata aqui pro lado de lá Vamos botar as cadelas? Então, já foi aí que eu vou manolher Eu vou botar manhosa, vou botar manhosa aqui Beleza, eu vou matar lá Alô Vem Vem, mano, vem Vem Vou botar ela aqui Vou tirar ela das abelhas, né moçada? Dá foda, né? Vai, 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 vai Vai caçar Vai, nega Aí é foda Aí é bruta, menino Aí não tem boca, não Botei ela no rastro do outro aqui Já pegou o rastro, hein? Já pegou o rastro Vai lá Pega as abelhas Pode ser Eu atirei com o SG Pegou na cabeça Pegou na barriga também É, mas é o SG, pô Eu atirei meio assim Eu atirei meio de acinha É E esse aqui é o mais bom do perdiço Olha o sol, olha o sol Tá tudo já arrancando a pele do bicho Menos um Aí galerinha, ó Hoje nós fizemos uma brincadeirinha boa, ó Vamos fazer um Uma contagemzinha aqui, né? Couture Um Dois Três O pai do Da mata Quatro Cinco Seis O problema é que aqui é assim, ó Deu rastro Deu couro Deu couro Não tem jeito Aqui, ó A fera derrubou um Esse aqui derrubou outro E dei mais uns cacete Esse neguinho aqui, ó Tampa de rola derrubou dois Agora esse aqui Hoje ficou só na resenha Só dá saudade É E o jacaré? E o negão aqui derrubou dois Vamos que vamos Agora vamos tirar o couro do bicho E quem não mata Quem não mata, limpa o maior Esse aqui que não matou nada Vai limpar o pai da mata, ó Bora, bora Agora, vamos que vamos Vamos lá Agora, vamos lá